Já estamos de volta com o UERN TV Notícias. As mulheres têm conquistado mais espaço dentro do mundo dos esportes, inclusive nas artes marciais. Veja na reportagem a seguir, produzida por Alice Kelly e Bianca Mires. As artes marciais foram historicamente definidas como território masculino, muitas vezes excluindo a participação feminina. No entanto, ao longo do tempo, movimentos sociais e mudanças nas percepções de gênero abriram caminho para uma maior inclusão das mulheres nessas arenas, disputando modalidades como o Muay Thai. Foi muito bom encontrar esse grupo de mulheres de esportes, assim como eu. A gente faz tudo para poder estar aqui nesse horário, né? Por si esse momento, a gente aprende uma luta, cada vez um incentiva a outra. E aí ajuda, né? Todas têm famílias, têm compromisso de trabalho, tem tudo. Mas a gente deixa esse momento, né? Para a gente se socializar, tirar a ansiedade e o significativo do país. As mulheres que sobem no tatame estão fadadas a enfrentar lutas contra o machismo e os estereótipos associados à prática de artes marciais. Com uma crença de que não são fisicamente capazes ou que não pertencem a esse espaço. Acontece uma situação meio que você percebe que o homem é meio machista, né? E fica meio... Ah, uma mulher treinando não tem capacidade, né? Você vê, né? Não é só esse mesmo, cabe só homem não, cabe mulher também, mulher também. Por mais que eu seja pequena ou magra, eu também tenho a mesma capacidade de executar os golpes como o homem tem, né? De acordo com dados do Comitê Olímpico Internacional, as Olimpíadas de Tóquio de 2020 tiveram a maior participação feminina. As mulheres representaram 45% dos competidores totais nos eventos de judô, luta, boxe e taekwondo. Desde então, a participação feminina só aumenta. Tanto para físico quanto mental, né? Mas físico é muito bom porque ganha flexibilidade, ganha resistência muscular, resistência cardiovascular, né? Então, é muito bom para o corpo. Ajuda no desempenho físico. Melhora a postura e coordenação motora. Auxilia na respiração e na disciplina. Mas esses não são os únicos benefícios de praticar esportes de combate. Melhora o sombo, né? Pra estar naquela fase da saída da menopausa, a liga também. A liga também, pra relaxar. É um ótimo antidepressivo. O esporte promove a liberação de substâncias químicas no cérebro, ativando a sensação de felicidade e relaxamento, o que ajuda no bem-estar mental. Os benefícios são aumento da nossa autoestima, redução de níveis de estresse, de níveis de ansiedade e depressão na nossa saúde mental, a questão de melhorar a nossa memória, a nossa concentração, a atenção, além da nossa saúde física em si, né? A todo momento estamos expostos a muitas informações. Essas informações, elas podem gerar estresse e ansiedade. O esporte, por usar bastante o corpo e também os movimentos, né? Quanto do músculo e tal, eles geram uma prática de atenção plena no seu próprio corpo, o autocontrole, o que pode gerar, né? Aí, uma colabora para a saúde mental e também para outros aspectos dimensionais da pessoa. De pés descalços no tatame, elas colocam de lado suas preocupações e anseios. É o momento de deixar para trás o que não as move para frente. Pelo menos duas vezes na semana eu estou aqui mencionada justamente para poder ter o meu momento, né? Ter o meu momento de paz, de reencontro com a minha própria alma. Tchau, tchau. Tchau, tchau.